Auditores da Receita driblam a criatividade dos criminosos. Você fala português? Fala, né? Não? Não quer falar? Você fala português? Eu não vou falar, não. Meu Deus, não dá pra botar a fé, não. Eu ia rachar o bico. Uma remessa do exterior é barrada no aeroporto. Passageiros perdem a calma. Vai, demora muito. Aqui é fiscalização. Já passada aqui. Não é o senhor que diz. Ah, o corte. Você não manda aqui, não. O senhor tá me acusando de que eu vou pegar? Se o senhor quiser fazer acusações, formaliza. São 17 aeroportos internacionais aqui no Brasil. Sempre existe o risco do... Pode ter certeza que cada um aqui dá o melhor de si. Porque tem orgulho de trabalhar pela bandeira do Brasil. Agora, a pergunta que me fica é... Ele tem orgulho de trabalhar na escala 6x1? Ou na escala 7x0? Ou na 4x3? Ou na 4x4 a gente zoa uísque energético e muita muamba boa? Não sabemos ainda. A aeroporto, área restrita. Pessoal, é a mesma coisa que a Operação Fronteira. Mas os caminhão tem asa. E a cota é mil dólares. Vamos embora. 20 mil passageiros de voos internacionais desembarcam por dia em Guarulhos. Os agentes da Receita rastreiam pessoas que não declararam suas compras para sonegar impostos. Bastante alerta, né? Da China, né? Pode ser interessante, né? Cara, olha a quantia de dinheiro que deixam de receber. Porque assim, por mais que tenha, eles não conseguem fiscalizar tudo, galera. Não tem operacional para isso. Não tem nem como. Alguma coisinha passa sempre aí. Principalmente se você estiver importando alguma coisa de algum lugar. Daí passa mesmo. Passa com força. Porque é por uma mostragem daí. Eles pegam, por exemplo, uma caixa que tem várias outras caixas e vai naquela para ver. Entendeu? Eu ouvi dizer isso daí. Aqui a gente está na parte externa, né? Do terminal de passageiros. A gente chama de lado ar. Aqui atrás está a pista onde os aviões acabam de chegar e estão aqui já parqueados. As malas estão saindo aqui. Entram nessas esteiras. E aí, em três minutos, elas vão estar disponíveis para o passageiro retirar a bagagem. Hum... É assim que acontece, então. Olha só que legal. Por isso que a gente chega do aeroporto e ainda demora. Tem um delayzinho para chegar, né? Vira-copos quando eu desembarco lá. Isso em voo doméstico, tá? Internacional não lembro de ter feito virar-copos, não. Eu tenho que dar uma... A volta. E quando eu chego lá ainda demora para chegar? É isso, então, que dá uma atrasadinha. Tá certo. Vamos embora. A gente vem da China, né? A questão de mercadoria e tal. E aí, a ideia é que aqui fora, nesse outro ambiente, a gente já vai planear todas as malas. Agora aqui, o que a gente faz é selecionar os passageiros. A gente marca a etiqueta, né? Para acabar não perdendo, porque são muitos. E agora é só conferir aqueles que têm a etiqueta selecionada. É tipo loteria, né? Mas do avesso. Você perde, em vez de ganhar. Mais de 50 malas foram marcadas. Vai precisar dar uma olhada na sua bagagem, tá? Só encaminhar lá na bancada, a gente já dá uma olhada, tudo bem? Pode recolher, o vigilante ali vai lhe ajudar, ok? Cara, são 50 malas de um único voo, galera? Ah, não é possível. Acho que são vários, né? Meu Deus, quantia de miliante. Eu vou pegar as primeiras bancadas lá. Você pega aqui? Pego. Cadê a etiqueta da sua massa? Você tá tirando? Cara, a China vai ser mais descaminho, eu acho, né? Vai ser mais parte de eletrônicos essas coisas ou será que vai ter mais ilícitos ali no meio? Quando fala de China, eu como leigo imagino eletrônicos, imagino compras, tipo, vou para Miami, entendeu? Só que um pouquinho mais longe. Você fala português? Fala, né? Já perdeu a mercadoria aqui, não perdeu? Não fala português? Já perdeu aqui, né? Quantas vezes você perdeu aqui? Pouca? Pois eu vou ver lá quantas, tá? Cara, olha o sorrisinho, velho. Olha o sorrisinho. Ele se diverte com isso, ele gosta e fala, nossa, eu amo meu trabalho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O senhor não sabe o que o senhor está trazendo? Não, não faço ideia, como assim? É embalagem isso daí. Ah, acho que isso aqui é display de relógio. Nossa, que quantia, tudo aqui é escácio, né? Camisa de futebol, essa passageira, por exemplo, ela tem 46 viagens já. Nossa, 46 viagens, deve ter caído 47, mais ou menos. Tá, não pode trazer aqui na bagagem, então a gente vai fazer a retenção, tá? Você não entende português? Eu estou vendo ali que você tem até CPF, você mora aqui no Brasil desde 2002. Ai, cara, que migué, meu Deus. Nossa, mas faz 10 anos que você está aqui, não aprendeu ainda? Deve fazer home office, né, pessoal? Não sai, não vê gente, não. Muita coisa, viu, galera? Olha só. Garrafa é a mesma coisa, tá? 12 litros que você pode trazer. Mas assim, recomendo que vocês não tragam. Não vou falar, não, porque senão vai falar que é dica ainda. Sai fora. Vai lá ver o número de série, de repente, da 2025. É até do futuro, de tão moderno que é. É inexplicável, é alienígena a tecnologia. O valor dos impostos sobre um smartphone chega a 40% no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, os impostos representam apenas 12%. Cara, essa discrepância de valor é o que faz a gente ficar realmente chateado com isso, né? Lá o teu dinheiro vale mais, pessoal. E vale. Se você imaginar, sem fazer conversão, né, dos 5,70 que está o dólar hoje, e saber que lá você recebe em dólar e paga em dólar, é um negócio que é complicado. Lá realmente teu dinheiro vale. Você nunca usou esse chip nesse telefone? É, esse telefone é novo. Você havia me dito o que você já tinha. Desde 2016. Você tem a nota desses itens que você trouxe de brinquedo? Não, nenhum não. Vai ter que fazer um cálculo aproximado. Cara, ela falou que o celular era de 2016, galera. Meteu essa. Agora ela falou que é novo. Às vezes está só conservado, né? Mas não, ela já caiu na mentira. Um abraço enquanto você levou em dinheiro. Não, sim, eu sei quando eu levou em dinheiro. Eu levei R$ 1.500, mas eu gastei muito comigo. Cara, então vê no extrato do cartão, vê aí no teu internet banking. O conjunto da tributação mais a multa deu R$ 2.400, aproximadamente. Eu achei que ia dar muito mais. R$ 2.400, é. Está de boa. O rapaz da bicicleta lá, eu nunca mais esqueço. Mais de R$ 80 mil. Nós fazemos um serviço rocheiro no centro de tratamento de remessas para verificar se tem alguma ilícita. Em determinado momento, quando o cachorro se convence que ali tem alguma coisa de estranho, ele senta. É um sinal de que há substância entorpecente ali. Aí, ó, acharam, acharam uma amostragem aí. As caixinhas dentro agora, ele vai ver o que que é. Trouxe uma segunda, a gente canina, no caso a van, para confirmar essa indicação. Tá maluco, ela tá no ódio, olha só. Aqui nós temos uma encomenda que saiu de Portugal e o destino dela é uma localidade do Distrito Federal. Aqui nós temos, nitidamente, essa área sombreada. É a área mais suspeita dessa caixa de som. Nossa, olha aqui essa sombra aqui, tá vendo? A rapadura aqui. Isso daqui é um acordeão, pessoal. Certeza. Nossa, veio que veio com força. No caso, a gente fez a montagem da caixa de som e dentro dela a gente achou essa estrutura aqui com esse volume. A gente acha que com o uso do papel carbonado não vai aparecer orgânico na tela. Viu só, pessoal? Não dá certo esse tipo de coisa. Então não tente ludibriar a Receita Federal. Papel carbonado só serve para fazer nota dupla, tá? Essas notas de mão. Portanto, a indicação é positiva. É presença de THC. Orégano, né? Essa será encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal aqui do Aeroporto Internacional. E após isso, a autoridade policial fará a instalação do inquérito. Cara, será que você vai mandar um e-mail para o ProERD? Eles não patrocínam a nós para a gente fazer umas campanhas publicitárias aqui na live? A revista de passageiros do voo que veio da China continua. Centenas de roupas, bolsas e peças de celular já foram apreendidas, mas a operação está longe de terminar. Tem estudos, né? Que mostram que o contrabando hoje, o descaminho, serve para muitas organizações criminosas como uma fonte de renda. Olha lá as telas do celular que vocês quebram todo dia, as películas, galera. A sonegação de impostos gera um prejuízo de 130 bilhões de reais por ano na economia brasileira. Nossa, 130 bilhões, eu não sabia que era tudo isso, não. Viu só? Culpa de vocês, ó. Culpa de vocês. Por isso que eu não compro nada. Minha consciência está tranquila. Quantas vezes você já veio trazendo? Não lembra? Dá uma olhada no histórico dela. Já vou dar, já. 52. 52? Cara, 52 vezes ela já veio. Passageiro, por exemplo, a bagagem não é dela, o conteúdo não é dela. Ela só traz para uma dessas organizações. E o nosso papel é justamente a defesa da sociedade. Cê é da senhora, mais um para a coleção, tá bom? Mais um para a coleção. Ela só pega o termo, ela já sai e fala, não é meu mesmo, sabe? Tá tudo certo, eu avisei eles, eles quiserem trazer. Não vou mais ver a senhora aqui, né? Semana não, quem sabe daqui a um mês. Infelizmente não vai dar uma semana. E ela nem liga, cara. Ela tá assim, ó. Porque é só descaminho, entendeu? Vai só pegar a carga mesmo e já era. Tá tudo certo, vambora. Meu Deus. Ó, ela sozinha tem 89 quilos. Os produtos apreendidos podem ser destruídos, leiloados, doados ou incorporados a órgãos da União. Uma vez a gente viu que eles apreenderam uma carga muito parecida com essa, que era camisas de time de futebol que eles tinham trazido da China. Incineraram. Eles não ficam com essas camisetas. Porque era falsificado, né? Eles não podem ficar porque, de certa forma, tem a ver com conteúdo de propriedade, de marca, né? Brasileiros tentam burlar a receita e fugir dos impostos. Outros tentam entrar com alimentos que podem trazer riscos ao país. Tá chegando de onde? Dubai. De Dubai mesmo? Você mora lá ou mora aqui no Brasil? Moro. Mora lá? Isso aí. Rocoladinho, embaladinho. Ó, com rótulo é tranquilo, tá, galera? É só uma observação. Bem-vindo. É só seguir em frente ali. Passaporte, por favor. Ah, Japão. Pode colocar aqui, por favor? Que, ó, com essa fita aqui, ó. Essa daqui. Não, não, não. Essa aqui, tá bom. Ó, meu Deus, seu pai tá em Narnia. Ele que decide. Falando, não, essa daqui só tá bom. A outra, não. A outra, você não vai fiscalizar. Não, essa, não. Só isso. Pode colocar as duas, então. As duas, tá? Por que você para? Porque no raio-x foi verificado que só tinha alimento na bagagem. Olha só. Às vezes é outras coisas também, né? Outros tipos de orgânicos aí. Que é fiscalização. Fiscalização. O que é? O senhor tem que aguardar. Aquela, não. Fiscaliza só essa, aquela, não. Por que o ser humano é tão ousado, galera? Meu Deus. Não é o senhor que diz. Vai, demora muito. O senhor tá dizendo que vou ver... Ó, tem horário. Meu Deus. Fiscaliza logo. Demora muito. Deixa eu fiscalizar outro dia, vai. Eu deixo, eu fico mais tempo aqui, tá bom? Nós vamos verificar todas. Se o senhor tá com pressa, já coloca aqui pra adiantar. Tá vendo, olha, a quantidade de produto que você tem. Cara, eu ia começar a fiscalizar, eu ia arranjar motivo pra fiscalizar. Eu ia falar, e tira pra você ver o que você tem do bolso também, né? Coloca tudo aqui. Eu ia dificultar. Eu ia fazer minuciosamente. Ia demorar uma hora e meia a mais. Muitos passageiros desconhecem quais alimentos são proibidos. Apenas produtos processados ou com certificação sanitária podem entrar no Brasil via bagagem. Só que a gente tem que ver se o seu alimento é permitido ou não, entendeu? Ele tá achando que é só pra comércio. Ele acha que é isso. Que não tem alimento que é proibido, não. Tudo vai pro bucho dele. Enfia tudo na boca. Pergunta se pode comer na frente, né? Só pra não perder. Fala, desperdício aqui, não. Seu passaporte tá à mão? Tá. Você tá vindo da Espanha mesmo? Não, Portugal. Portugal, embalado a vácuo, mas tá rotulado? Não tem rótulo, não pode. Galera, embalar a vácuo não adianta absolutamente nada. Eu não sei quem que inventou que simplesmente, ah não, está livre de qualquer tipo de micróbios, germes, fiscalização, porque tá embalado a vácuo. Sem rótulo não entra, galera. Sem rótulo não entra. Tem essa lenda. Lenda. Tá embalado a vácuo, pode. Não é bem assim. Não tem rótulo, não pode. Viu só? Acabei de falar, pessoal. Me respeita. Eu sou streamer. Produto cru, produto artesanal. Não, tá? Os caras trazem queijo. O que que é brincadeira, né? Não. Não, não é brincadeira. Não, não vai levar esse queijo não. Esse queijo aqui eu paguei 500 euros. Tem que estar na embalagem original de fábrica, lacrada. Não, a gente tem que conseguir identificar no rótulo. Olha aqui, vocês não conseguem? Não, não. Olha, é sem massagem. Essa mulher é brava mesmo, pessoal. Vai ficar? Vai ficar. Não consigo. Isso aqui não é um rótulo. Isso aqui não é um rótulo. Queijo de ovelha curado. A gente não sabe nada sobre ele. A gente não sabe nem se ele vem de algum lugar que tem alguma doença de risco. Exato. Na Itália, tem uma região específica. Tem um tipo de praga. Que já foram constatados algumas vezes. Então, não pode vir pro Brasil. Acho que os campeões são os brasileiros vindos de Portugal. Eles vão lá pro sítio da família. Aí tem toda aquela coisa. Faz aquele embutido. E aí trazem, né? Não tem jeito. E toma no botão, né? Olha a satisfação. Parece até propaganda de Maisena. Olhando pra cima assim, ó. Fiz o meu trabalho muito bem. Obrigado, Deus. Obrigado, ó. Abençoado seja. Como é que você vai ser destruído? Eu tô dizendo... Que ousadia, velho. O rapaz tá perto da vida. Não, eu vou ficar aqui até destruir. Se você colocar na mesa de café, eu vou abrir uma reclamação. E cruza os braços e fica assim, ó. Meu Deus. Que abusado. O senhor tá me acusando de que eu vou pegar? Se o senhor quiser fazer a acusação, eu formalizo. Eu te acusei em algum momento? Se o queijo for apreendido é porque ele vai ser destruído, né? A gente tem responsabilidade no que a gente tá fazendo. Meu Deus, cara. Isso daí eu não vi ainda. Isso daqui é novidade pra mim. Indignado. Falando, não, vocês não vão comer isso aqui, não. Eu não coloquei na boca. Vocês não vão comer. Não vão. Eu solicito a compreensão de vocês. O cara ficou pé da vida. Ele falou, não, acredito. Eu fui pra lá só pra comprar esse queijo. Só tem lá. A vaca é portuguesa. Não tem no Brasil. É difícil fazer esse queijo. O que a gente percebeu aqui é que ele, após recolher as bagagens dele da esteira do voo original dele, ele foi pro banheiro e chegou pro banheiro muito tempo, mais de hora no banheiro. É, dá uma desconcertada mesmo, né, pessoal? Pousou, acho que foi em torno de oito horas da noite, e ele saiu do banheiro aqui, ó, 23h39. Nossa, três horas, muito tempo, né, pessoal? Eles acabam se comunicando por celular, por mensagem, né, de maneira que algum passageiro acabou avisando um outro passageiro do grupo que muitos deles estavam sendo barrados aqui na alfândega. Nossa, olha só, galera, querendo meter o migué. E aí, jovem? Boa noite. Tudo bem? Fala português? Fala pouquinho? Você trabalha, estuda? Quatro horas evacuando, pode ser parada ainda. Tá, que voo que você veio? Que voo que é esse aí? Não sabe? Não sei, eu vim dormindo, eu não vi, não. Por que que a hora que chegou o voo e todo mundo desembarcou, você não desembarcou também? Não, não. Eu passou mal, eu falei pra vocês que era desinteria. Arrancou a etiqueta da sua mala por quê? Porque você passou mal? É. Não sabe o que você arrancou, né? Acabou o papel, é, pegou a primeira coisa que dá pra limpar. Isso aqui você vende a três reais? Se fosse a três reais, não valeria a pena ele pagar uma passagem pra ir daqui até a China, pra ficar três, quatro dias, pra pagar quatro malas de excesso de bagagem. Ele realmente é fora da curva esse cara aqui, pessoal. Esse daqui se diverte do emprego mesmo. Esse daqui tá de parabéns. Parabéns, viu? Só com as perguntas, só pra ver os outros cair em contradição. Cada vez que cai, ele dá uma risada diferente. Eu falo, aham, parabéns pelo seu trabalho, Anderson. Sou muito fã, viu? Achando que vai passar, porque, olha aqui, não vai passar. Tá bom? Não vai passar nunca. Pode ter certeza que cada um aqui dá o melhor de si, porque gosta e porque tem orgulho de trabalhar pela Receita Federal. Eu não tenho dúvida que o Anderson gosta e tem orgulho disso. Cada entrevista, né, endorfina vai lá pra cima.